Yeah Disse que por detrás de um grande homem Há sempre uma grande mulher Eu tenho que concordar com isso Tu és aquela que veio comigo debaixo do fundo Quando eu tinha apenas amor no meu bolso Mas claramente foi mais do que suficiente Para te convencer miúda a ficar aqui do meu lado E uma das coisas que acho fofa a ti É um simples facto que fazes tudo para me proteger Porque se na próxima encarnação tu fores homem Se eu tiver escolha miúda eu quero ser mulher Há ao teu lado eu quero envenencer Ver sempre bebo solas Ter filhos e ver-vos esquecer Com mim é mais que tudo Há duras todos os meus defeitos Quando choro choras comigo Meus segredos guardo contigo Eu tenho que dizer-te que Sente eu não sou ninguém Tu és a relíquia mais linda e mais pura que eu tenho comigo Eu não me sinto sem ninguém Se não estás por perto eu me sinto partido Miúda eu quero comer o chão Não vale nada Toda fada Não vale nada A tudo Não vale nada A todo o luxo Se eu não te tenho aqui do meu lado Baby A nossa relação é imortal Baby estou consciente Mas olha não faz mal É para termos em mente Que temos que lutar Para manter o amor Pois amor Sou de boca miúda Não tem valor E sei que as vezes temos as nossas lutas As nossas brigas As nossas fintas Que acabam em gritarias Mas sempre cai bem uma reconciliação Não digas que não As lutas acabam lá no colchão O teu lado Quero envelhecer Quero envelhecer Quero sempre Bebo solas Ter filhos e ver-vos esquecer Com mim é mais que tudo Tu és que tudo bem Tu és todos os meus defeitos Quando choro Choras comigo Meus secretos Guardo contigo Tenho que te dizer Tenho que dizer-te que Sinto e eu não sou ninguém Tu és a relíquia mais linda E mais pura Que eu tenho comigo Não me sinto sem ninguém Se não estás por perto Não me sinto perdido E o teu pé com o meu chão Não vale nada Não vale nada Não vale nada O dinheiro não vale nada Let me talk to my girl for a minute With your boy dream boy E tu sabes que I am curse Listen, essa é minha dream baby Bem-me saudia girl Não é a fama shuddy Que vai acabar meu love Nem sempre separados Mas fomos nos unidos Poucos até sermos um salto Feito autógrafo As luzes girl As câmeras As damas não me dizem nada Amor Rapaca girl O carro morre Só vale sete vezes a queima girl Tudo isso Te incomoda Mas Essa vida que eu levo Uma prova Seja forte Que eu prometo Cuidar de ti E do isto como eu sempre fiz Amor Sem ti sou ninguém E não me convém Não me convém Deixa a mulher que lutou comigo 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 Se não estaes por perto, baby Eu me sinto perdido Toda fama Toda fama não vale nada O dinheiro O dinheiro não vale nada Oh, 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 oh Tu me rado, baby